Você está sofrendo com raciocínio lógico e não sabe nem por onde começar as questões? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como aprender raciocínio lógico. Essa é a parte 9 dessa série original matemática pra passar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo e você vai aproveitar pra ir aprendendo aqui o raciocínio lógico, a matemática, acabando com esse trauma que botaram em você. E também baixe o material da aula que está aqui na descrição e vem comigo que agora a gente vai começar. Pessoal, nessa parte de como aprender raciocínio lógico, nós vamos falar de negações, equivalências e tabelas verdades. Que são assuntos que as pessoas têm muita dificuldade. E pra isso você vai ver aqui o passo a passo do método MPP pra não errar. Sempre começamos nas questões ensinando o método dos 50. Por quê? A sua maior dificuldade é saber aplicar o que foi aprendido. Como assim saber aplicar? Pegar a questão e interpretar, não é verdade? Então pensando nessa dificuldade dos alunos, nós criamos o método dos 50. Que é um método muito poderoso. Ele se resume em quê? Sublinhar pra interpretar. Como assim sublinhar? Sublinhar, o que é importante. Mas Renato, por que método dos 50? Porque só de ler, sublinhar, você já resolve 50% das questões. Uma vez que você sabe qual é o assunto, você já mata. Então vamos lá. Observe a disjunção. Cara, o que é disjunção? Calma. Marcelo não gosta de futebol ou... Bruno não gosta de natação. Assinale a alternativa correta que apresenta a negação dessa disjunção. Ele quer a negação. A disjunção, galera, ó. Primeira coisa, olha o método dos 50 na prática. Ele tá pedindo negação. Acabou. Pegou a visão? Ele tá pedindo o quê? Negação. Então a primeira coisa que você tem que ficar ligado é o quê? Ele quer a disjunção. O que é disjunção? A disjunção é um, dois conectivos lógicos e ele é chamado por ou. E se você reparar, ele aparece aqui, ó. Tudo bem? Ele aparece aqui, o ou. E ele quer a negação do ou. Renato, como é que eu faço pra negar o ou? Galera, o método que você acha nos livros, na maioria dos livros e tudo mais, é o quê? Montando a tabela verdade, que é o método, né? O correto. O correto não. O que eu vou te ensinar também é correto. Mas é o método tradicional, vamos dizer assim. Você monta a tabela verdade dessa daqui. Ah, mas eu não sei nem o que é a tabela verdade. Não tem problema, só escuta. Tu vai ver hoje o que é a tabela verdade. Você monta a tabela verdade daqui. E aí monta a tabela verdade das outras e perde tempo e não resolve. Agora, eu vou te ensinar aqui. Tu vai fazer em um segundo. Tu vai botar em prática. Eu quero que tu aprenda aqui. Quando acabar a aula, você coloca em prática. Fazendo novas questões e acertando, no mínimo, 90% delas. Ah, duvido. Cara, escuta o pai. Segue o que eu estou falando. Então, vamos lá. Negação do ou. Como é que é a negação do ou, galera? Negação do ou. O que você vai fazer para negar o ou? Você troca pelo e. Sempre, Renato. Sempre. Sempre que tu for negar o ou, tu faz isso. Troca pelo e. E nega tudo. Acabou. Nega tudo. Show de bola? Vou até botar a frase aqui embaixo. De novo. Vou até botar a frase que ele pediu aqui embaixo. Para a gente ir fazendo junto. Olha que lindo. Está aqui a frase que ele pediu. Deixa eu ver se está na frente ou não. Dá até para eu botar mais para cá. Está centralizadinho aqui. Pronto. Está na frente. Está um pouquinho, mas não vai atrapalhar. Então, vamos lá. Como é que você faz para negar? Se liga. Como é que você faz para negar o ou? Primeira coisa. Aqui está o ou. Tu vai trocar pelo e. Que é outro conectivo lógico. E depois você nega tudo. O que é negar tudo? É você negar todo mundo. Marcelo não gosta de futebol. Como é que fica essa negação? Vai ficar. Marcelo gosta de futebol. Essa é a negação. Marcelo gosta de futebol. Bruno não gosta de natação. Como é que fica essa negação? Fica. Bruno gosta de natação. Acabou. Tudo lindo. Bruno gosta de natação. Show? Então, essa é a resposta. Essa daqui de baixo. Que eu vou pintar de amarelo. Marcelo gosta de futebol e Bruno gosta de natação. Simples assim. Renato, é sempre assim? Só toda vez. Tá? Pode fazer. E ser feliz. Que eu tenho certeza que tu vai arrebentar a partir de agora. Então, bora lá. Aqui comigo. Vamos procurar qual é a resposta. Letra A. Marcelo gosta de futebol. Ok. E. Bruno não gosta de natação. Tá errado. Por quê? Tem que ser Bruno gosta. Marcelo. Ó. Nada de C e somente C. Nada de OU ou. Aqui o E. Marcelo gosta de futebol. E. Bruno gosta de natação. Qual o gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Renato, eu vi ali que tem E, C e somente C. É porque são cinco conectivos. E. OU. OU ou. C então e C e somente C. É assim que eles veem na frase, tá? Mas esse daqui, pra negar o OU. É só fazer isso e ser feliz. Ah, duvido que é só isso. É só isso, cara. E vem comigo que eu tenho um convite muito especial pra você nessa aula. Vem comigo. Próximo. Vamos lá. Considerando a proposição P. Ó. Já foca no conectivo. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Julgo os itens a seguir. Então, se liga. Isso daqui é o modelo que a SESP cobra. É o certo e errado. Muitos de vocês não estão acostumados com o certo e errado. Então, eu vou falar aqui o que você tem que fazer. O certo e errado é um item, como ele falou. E você tem que analisar o item pra ver se ele está certo ou está errado. E aí você vai resolver a questão, vai ver se o item está certo ou está errado e vai responder. Você resolve a questão e depois compara com o que ele afirmou. Se, quando você comparar, a sua resposta for sim, o item estará certo. Se sua resposta for não, o item estará errado. Melhor maneira de resolver questões de SESP. Tá bom? Escuta o pai. Nosso livro é específico de SESP. Lançamos há uns anos atrás. E ele esteve, segundo a revista Exame, entre os dez livros que todo concurseiro deve ler. Então, escuta o pai. O pai quer ter o bem. Vamos lá. Agora vamos lá. Beleza. Sei da frase da proposição P. Agora eu vou pro item. A proposição. O servidor não gosta do que faz. Foca no coletivo. Ou. O cidadão cliente não fica satisfeito. É uma maneira correta de negar a proposição P. Ou seja, o problema é de negação. Olha a importância do método dos 50 aí. Deixa eu dar uma coçadinha aqui. Olha a importância do método dos 50 aí. Olha como ele é poderoso e importante pra gente. Deixa eu botar aqui a proposição P. Tá? Botar a proposição P aqui embaixo. Aqui tá a proposição P. A proposição P é uma proposição que tem o conectivo C então. Concorda comigo? Ela é uma proposição que tem o conectivo chamado C então. Condicional, como queira. E galera, pra gente fazer isso, como é que nós vamos resolver isso daqui? O grande lance é esse. O aluno fica perdido. Como é que eu vou fazer? Na real, o que a questão quer? Ela quer negar o C então. Que é a proposição P é um C então. Mas Renato, como é que eu faço pra negar o C então? Tem um bizu bom igual aquele? Do método MPP? Tem, cara. Olha pra cá. Sempre, 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 sempre. Que você for negar o C então? Sempre, sempre, sempre. Que você for negar o C então? Você vai fazer isso aqui, meu filho. Você vai usar o mané. Imagina, Renato, o que que é mané? Mané é Mantém E Negar O que é? Mantém e nega Primeira coisa Primeira coisa que você vai fazer quando vai negar o C então? Vai trocar pelo conectivo E Sempre que tu for negar o C então, troca pelo conectivo E Uma vez que você trocou, você já usa o mané Mantém a da frente e nega a de trás Então vamos lá, vamos negar aqui Se o servidor gosta do que faz, então O cidadão cliente fica satisfeito Primeira coisa é tirar o C então e colocar o E Olha pra cá Pra negar o C então, tem que usar o E, não tem? Só que a questão, tá usando quem? O O Tá certo o item? Não Resposta não O item está errado Ele usou o E ali? Não Então eu já sei que o item está errado É assim que a gente ensina dentro do nosso curso Pra você arrebentar Vocês tem um curso específico de CESP? Temos Mas não é só Ele é um dos bônus da tria de MPP Vem comigo que eu te conto no caminho Não Errado Show de bola Não entendi Renato muito bem essa Olha pra cá Eu já fui direto olhando pra questão Porque eu já tô te ensinando a fazer a prova Eu vou negar aquilo ali pra tu fazer Mas olha só Quando você vai negar o C então O método MPP faz isso com você Ele já te deixa preparado pra guerra Quando você nega o C então Você já sabe que tem que mudar pro E Como você já sabe que tem que mudar pro E Uma vez que ele fala que a negação do C então Está com o O O item já tá o que? Errado Tu nem precisa continuar Esse é o método Fazendo você ganhar tempo na prova Beleza? Ah, mas Renato Eu quero aprender a negar o E Tá bom Eu vou te ensinar Mas aprendeu a ganhar tempo na prova É isso que eu quero Agora vamos negar, né? Aí ó Você troca pro E E usa o Mané Trocou pro E É só usar o Mané O que que é Mané? Mantém a da frente E nega a de trás Então vamos lá O servidor mantém Quando eu falo mantém É pra manter o que tá escrito O servidor Gosta Do que faz E Agora eu tenho que negar O cidadão cliente fica satisfeito O cidadão Deixar só a tela aqui Então vamos cortar O cidadão cliente Nega Não fica satisfeito Acabou Cidadão cliente Não fica satisfeito Pronto Essa é a negação correta Maravilha? Essa daí É a negação correta É o que você tem que saber Beleza? O cidadão cliente Não fica satisfeito É isso que tu tem que saber Zero trauma Zero trauma Zero trauma Promete que não vai esquecer Aí eu tô pedindo muito Pedindo muito não, né? Mas eu já sei Que o item tá errado Só de bater o olho No conectivo Eu já sabia Que o item Estava o que? Errado Maravilha? Zero trauma Vamos pra mais uma? Bora Bora quebrar tudo Ó Entra no nosso canal Do Telegram O link tá aqui Na descrição Que você vai ter acesso Ao material Ao resumo da aula Com todas essas minhas anotações Tá bom? Acabou na aula Eu vou botar lá A proposição P É logicamente equivalente A seguinte proposição Se o cidadão Cliente Não fica satisfeito Então O servidor não gosta do que faz Você Meu Deus Quem é a proposição P? É aquela Que a gente usou anteriormente Eu vou colocá-la aqui Opa Vai Coloquei ela aqui Tá? Deixar ela aqui Essa é a proposição P Tá bom? Agora Porque senão Tu ia ter que voltar lá no Nessa original aqui Ó Não Nessa não Eu ia ter que voltar nessa aqui Essa é a proposição P Se eu quiser botar a proposição P ali Eu boto Tá bom? Pra ficar bonitinho 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 Aqui ó Pronto Opa Vai mais pra trás Vai sair É fácil Deixa eu botar aqui Essa é a proposição P Tá bom? Agora com a caneta Eu venho com certo Pronto Essa é a proposição P E aqui é a proposição P também Deixa eu botar aqui Beleza Essa é a proposição P Agora olha só No estudo lá do raciocínio lógico Deixa eu voltar aqui No estudo do raciocínio lógico Nós temos a parte que nós estudamos Tabela verdade Negação Que nós acabamos de ver duas Dois conectivos E tem a parte de equivalência Equivalências Existem várias O que significa ser equivalente? Ser igual Ter a mesma tabela Verdade Isso que significa Existem várias Eu não sei todas de cabeça Não quero saber E tenho raiva de quem sabe Igual criança Mas tem duas que caem em prova E essas duas nós temos que saber E eu vou falar com vocês aqui Nós chamamos no método MPP De equivalência 1 E equivalência 2 Cada uma tem uma característica A característica da equivalência 1 É que ela Não tem troca de conectivo É C então com C então Só para recordar Ou caso você não saiba As duas equivalências Que vocês precisam saber Elas relacionam O conectivo C então Tá bom? C então com C então E nela O que você deve fazer? Você nega tudo E inverte Nos livros Você encontra essa daqui Como contra positiva Tá bom? Nega tudo E inverte Beleza? Inclusive Deixa eu avisar para vocês Vocês vão continuar Essas aulas aqui A princípio vão continuar Sábado e domingo Hoje é raciocínio Hoje para concursos Amanhã é matemática Para concursos A princípio vão continuar Sábado e domingo Mas a gente deve acabar Levando essas aulas Para o meio de semana Então é importante Que você fique ligado Lá no Telegram Que a gente vai avisar Estar com esse projeto E nós vamos também Aqui nessas aulas Ver que tem duas aulas Por dia e tal A gente deve fazer Uma aula por dia No YouTube Então E Porque nós vamos Regravar Cursos de exercícios Escrever Voltar a escrever O nosso livro Então isso vai tomar Um tempo absurdo Melhorando sempre Para vocês E quem é aluno Da escola Do módulo 1 Fica tranquilo Nós vamos lançar O módulo 2 Com preço Com preço menor Para vocês A escola vai voltar Em Quem é aluno da escola Vai voltar O módulo 2 Você vai poder adquirir Ela vai voltar Em setembro Num novo formato Que vai privilegiar Mais ainda Quem já é aluno Tá bom? Então vamos lá Só avisos aqui Nega tudo e inverte Beleza? Já vou te mostrar A equivalência 2 Ela relaciona O C então Com ou Ah mas Renato Como eu vou saber Qual das duas usar? Cara Se tu deixar Eu te falar O que tenho que falar Tu vai saber No final disso tudo Então segura o tchan Para de sofrer Vem comigo Escuta o pai Segue o método Que vai Então C então com ou No C então com ou A gente usa o Neymar Mas Renato O que é esse negócio De Neymar? Esse negócio de Neymar Meu filho Você nega da frente Muda para o ou E mantém a de trás Tá bom? Nega ou mantém Repara Tem a troca para o ou E vice-versa Agora vamos aprender A usar as duas Exemplinho para usar as duas Primeiro aqui Se A Então B Então B Beleza? Se A Então B Como é que eu faço Para negar isso aqui? Para usar a equivalência Se nega não Como é que eu uso as duas Como é que eu uso A equivalência aqui? Eu vou usar assim O C então Ele permanece E eu nego tudo Eu vou negar tudo E inverter Ou seja O B Vai vir para cá Negando Se não B Tá? Vou fazer melhor Se não B Fazer assim que vai ficar legal Quer ver? Nega tudo e inverte Pluf Pluf Pronto Se não B Se eu negar Fica não B O Tio é o símbolo Da negação Se não B Então Não A Deixa eu apagar aqui Então não A Pluf Nega tudo e inverte Vai ficar não A Beleza? Então é isso Se não B Então não A Essa é a equivalência 1 Tá legal? Ah Renato É a equivalência 2 Mesma coisa Se você botar Se A Então B Tá legal? Como é que você faz? A gente já vai fazer com frase E tudo mais Mas se tu entende aqui Cara Tu entende tudo Como é que você faz A equivalência 2? A primeira coisa Que você tem que fazer É trocar o C então Pelo O Pelo conectivo O E depois que você troca O C então Pelo conectivo O Tu bota o Neymar Para jogar Que ele resolve O que é o Neymar? Botar o Negamap Para jogar Nega da frente Mantenha atrás A O que é não A? O que é A? Qual é a negação de A? Não A Mantém B Então fica não A ou B Beleza? Show de bola Não A ou B Morreu Essas são as duas equivalências Tu acabou De aprender as duas Deixa eu botar uma seta aqui Para tu saber De onde veio cada uma Tá? O exemplo de cada uma Para quando tu for estudar Pronto Esse é o exemplo Que você precisa saber Zero trauma aí Cara Zero trauma Pro médico Não vai esquecer Ou estou pedindo muito Renato Como é que eu vou saber Que o problema é equivalente? Cara Muito simples Vai estar escrito Aqui Ainda mais na CESP A proposição P É logicamente equivalente Ou ele ia pedir A mesma tabela verdade E tal E aí Uma vez que você vê Que tem o centão aqui Você lembra Que pode ser Equivalência 1 ou 2 Renato Mas na prova da CESP Como é que eu vou saber Se é equivalência 1 Ou se é equivalência 2 Cara Na prova da CESP É mais fácil ainda Por quê? A proposição P É essa aqui Essa é a proposição P Ela tem o conectivo C então Como é que eu vou saber Se é equivalência 1 ou 2? Eu vou olhar Para a proposição Que ele deu A proposição Que ele deu Está aqui Se cidadão Cliente Então Então repara A proposição P Tem o centão E a que ele afirmou Que é equivalente Também tem o centão Então eu só posso Estar diante Da equivalência 1 Acabou Simples assim O que é que eu tenho que fazer? Negar tudo e inverter Então vamos lá O centão vai permanecer E eu tenho que negar tudo e inverter Essa daqui é O cidadão cliente Fica satisfeito Ela vai vir para cá como? O cidadão Cliente Não fica satisfeito Cidadão cliente Não fica satisfeito Então Né? Vai Então Repara ó Tem que negar tudo e inverter Tum Neguei Agora eu vou vir com essa aqui O servidor gosta Do que faz Como é que fica O servidor gosta Do que faz? Vai ficar O servidor Vou deixar só a tela aqui Para você narrar Tá bom? O servidor Não gosta do que faz O servidor não gosta do que faz Então como é que fica? Neguei tudo e inverti Preparou? Nega tudo e inverte Show? Se o cidadão cliente Não fica satisfeito Então O servidor não gosta do que faz Vamos ver se tá assim Ó O que que ele farmou? Se o cidadão cliente Não fica satisfeito Então o servidor Não gosta do que faz Opa Tá igual? Tá igual Sim Então o nosso item Está certo Acabou Acabei de te dar uma aula De equivalência aqui Uma aula Óbvio que é uma aula resumida Nosso curso a gente tem Várias aulas de equivalência Para você aprender No passo a passo Mas com isso aqui Que tu acabou de aprender Tu vai detonar Tu vai fazer muita coisa Muita coisa mesmo Te garanto que tu Se você botar em prática Tu vai aprender muito mais Do que qualquer outro curso Que tu já tenha feito Tire aí Suas conclusões Pelo que tá acontecendo Com você nesse momento Beleza? Então vambora Para mais uma Porque de um item Ele tirou três Cara Ó P Deixa eu voltar aqui P é uma proposição P é uma proposição Composta Formada por duas Proposições simples Opa Calma aí Fica retinho P é uma proposição Composta Formada Por duas proposições Simples De modo que Sua tabela verdade Possui duas linhas Ai meu Deus Como é que eu vou fazer isso? Galera Quem é Família MPP Já tá ligado nisso Por quê? Como é que você faz Tu não precisa nem olhar Quem é a proposição P Que já tem coerência aqui Como é que você faz Pra achar O número de linhas De uma tabela verdade? Tabela verdade Ó Sempre 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 Cara Se tu quer aprender A montar Tô falando de tabela verdade A gente vai ver Mas se tu quer uma aula Passo a passo 38 minutinhos só Aprender a montar Qualquer tabela verdade Em três passos Cara Digita aqui na busca Quando acabar Na busca do YouTube Aqui em cima Digita na busca do YouTube Tabela verdade MPP Tu vai ver a melhor aula De tabela verdade Que tu já viu na tua vida Tu vai aprender Em 38 minutos Em três passos De montar qualquer tabela verdade Aí é só exercitar Nós revelamos O que tem no nosso curso Pra vocês Pra todo mundo Número de linhas De uma tabela verdade Galera Sempre que você for achar O número de linhas De uma tabela verdade Você vai fazer 2 Elevado a n Onde n É o número De proposições simples Tá bom? Número de proposições simples Tá legal? Isso é n Número de proposições simples Show de bola? Ah é sempre assim Renato? Só toda vez Tá bom? Sempre Você vai fazer 2 elevado a n N é o número De proposições simples Tá legal? Aí já tem coerência Por quê? Quando ele fala Que tem duas proposições simples Como é que fica O número de linhas? Vai ficar 2 Elevado ao quadrado Que dá 2 vezes 2 4 linhas Ou seja Se P tem Duas proposições simples Na real Ela tem 4 linhas E ele afirma aqui Que tem 2 linhas Então o item já tá o quê? Errado Já foi pro saco Por quê? Obrigatoriamente Tem que ter 4 Ué Mas P Renato Tem duas proposições simples? Cara Tem sim Deixa eu botar aqui A P pra vocês Né? Tá salvo aqui Opa Não veio Deixa eu botar aqui Deixa eu pegar ela aqui De novo Por isso que é bom A gente sabe fazer ao vivo Não é ao vivo essa aula Mas Tá aqui A gente vai Colocando aqui Pra ficar mais fácil Pra você Mas vamos lá Proposição P Tá aí Proposição P tá aqui Proposição P tem duas Proposições simples? Renato Tem sim Por quê? Aqui tá o coletivo Que é o sem então Correto? E as proposições simples São No caso Resumindo aqui São as frases Que vocês tem aqui Se o servidor gosta Que faz É uma proposição O cidadão cliente Fica satisfeita A segunda proposição Tá legal? Então você tem Duas proposições simples Diferentes Tudo bem? Zero trauma Zero trauma Zero trauma Cara já aprendemos coisa Pra caceta aqui Meu irmão Se tu botar Sério mesmo Experimenta Eu te desafio A acabar essa aula E tu pegar Em qualquer site De questões Você pegar A questão De negação E fazer Negação do ou Do sentão Tu vai ver Que tu vai acertar No mínimo 90% Das questões Com que eu te ensinei aqui No mínimo 90% É sério Experimenta Ah, tô duvidando Então faz, pô Faz e depois me manda Lá no Instagram Do matemático Pra passar Caraca, bem que tu falou Então é isso, cara Beleza? E se tu seguir Isso mesmo, cara Vai acontecer com você A mesma coisa que a Mariana Olha que legal Da Mariana aqui Eu só tenho a agradecer Matemática Sempre foi Um karma Na minha vida Comecei a prestar Concursos Para a minha área E me deparei Ficou muito raciocinológico Me desesperei Até que um belo dia Tentando aprender Em vídeos no YouTube Encontrei o prof Marcão Quem não sabe Eu e Marcão Somos Aqui os Nós levamos O método MPP Como eu posso dizer Os Esqueci a palavra Não veio, né? Nós levamos O método MPP Pra vocês, tá bom? E suas técnicas Mara Hoje eu não me desespero mais Sou aluna do MPP E recomendo Muito Os caras são Foda Parabéns Mariana, muito obrigado É um prazer saber Que a gente tá Participando dessa transformação Na sua vida Ela já era um karma A matemática era um karma Na vida dela E agora Tá indo tudo bem Beleza? Então é isso E o próximo pode ser você E o convite que eu tenho pra você é Procuram-se candidatos Que querem aprender matemática Isso aí Vem aí A semana da matemática E RLM Tá? Semana da matemática E RLM Totalmente online Gratuita Gratuita De 3 de agosto A 10 de agosto Vai ser a semana da matemática E RLM Vai ser uma semana de estudos Muito boa Muito boa Muito boa Então se tu quer aprender matemática Esse é o primeiro passo Pra você Arrebentar Totalmente online Gratuito Como é que eu faço pra me inscrever? Tem o link Na descrição do vídeo Tem o link Semana da matemática RLM Inscreva-se Fique de olho no seu e-mail Entre no grupo do WhatsApp Ah, cadê o grupo do WhatsApp da semana? Quando você se inscrever Você vai cair numa página Que vai ter o link Pra você entrar no grupo do WhatsApp Entra no grupo E não perca Porque vai estar sensacional Essa semana vai ser diferente Nós fizemos uma outra semana É a terceira semana no ano Que nós fazemos Nós fizemos as duas primeiras Essa já vai ser diferente Das outras duas Tá muito melhor E no final Você vai ter Porque a semana da matemática RLM Ela é a semana Inaugural e gratuita Da tria de MPP Que é a nossa assinatura anual É o curso mais completo De matemática Pra concurso Mas isso aí A tria de tu A gente vai trocando ideia Então vamos pra semana Que tu não vai se arrepender Tá muito Mas muito Mas muito boa A gente tá preparando Uma coisa muito legal Totalmente diferente Das outras semanas Então Procuramos Procuram-se candidatos Que querem aprender matemática Se tu quer aprender matemática Inscreva-se na semana Que é o início Pra tudo Beleza? Show de bola? Então vambora Seguir Inscreva-se aí Tá aqui na descrição Eu vou Nesse momento Eu já botei aí Vocês já devem ter visto Eu botei aí O link no bate-papo Tá? Que é a estreia Mas eu já botei aí pra vocês Então vamos que vamos Bora? Próxima Conjunções São proposições compostas Em que há a presença Do conectivo E E podem ser representadas Pelo símbolo Chapeuzinho Então ele tá te falando Que é a conjunção Qual é o símbolo Sendo assim Assinale a alternativa correta Meu Deus Como é que eu vou fazer isso A alternativa correta Galera Se P é verdadeira Olha o que ele tá falando P é verdadeira E Q é verdadeira Então P e Q é falsa Ele quer saber o resultado Dessa tabela Agora a gente tá entrando Em tabela Já fizemos a transição A última foi de linha Número de linhas E agora a gente tá entrando Na tabela verdade Então você precisa saber Qual é a tabuada Lógica do conectivo E Tá Eu vou falar O que nós vamos usar Aqui nessa aula Se você quer ver Todas as tabuadas lógicas Assista esse vídeo Que eu te falei Tá aqui no YouTube Gratuito Cara Tu vai aprender gratuitamente Algo muito poderoso Tá E só você procurar Aqui em cima Tabela verdade MPP Vai aparecer o vídeo Tá bom O E Ah deixa o link aí Renato Gente É muito simples Você também tem que Caminhar por você Tá Tu acha que eu sabia Fazer essas transmissões aqui De o que tinha que fazer Não Eu joguei no Google Eu fui Eu já tô te dando o caminho Tá bom Então faz isso Cara Às vezes é bom Isso aguça A tua inteligência A gente aprende muito mais Errando do que acertando Porque quando a gente erra A gente busca Então busca Começa a criar isso Sai dessa inércia Trabalha teu cérebro Pra isso que faz bem Tá boada a lógica do E Diz que tudo V Dá V Tá legal Tá boada a lógica do E Diz que tudo V Dá V Ou seja O E Só é verdadeiro Quando tudo for verdadeiro Beleza Sabendo disso A gente consegue matar Essa questão Vamos lá Todas elas são P e Q Valeu Então vou deixar P e Q Aqui já pronto Todas elas são P e Q Tá Beleza Então vou botar aqui B C D E Tá legal A, B, C, D e A Todas elas são P e Q Deixa eu ver aqui Se for na frente Beleza Então vamos lá Aí eu só vou obedecer aqui Vamos lá Se P é verdadeira Então onde tem P Eu vou botar verdade E Q é verdadeira Aí ele tá dizendo Que P e Q é falso Galera Como é que é a tabuada do E Você bota ali Se é verdadeiro ou falso E vê Como é que é a tabuada do E Tudo V dá V Tem tudo verdadeiro aqui? Sim Então o resultado disso é Verdadeiro Mas ele afirmou que era o que? Falso Então o item está O item é mole Então essa opção está o que? Errado Acabou Tá errado Agora vamos ver a letra B Se P é verdadeira Então vou botar aqui verdadeiro E Q é falsa Vou botar aqui falso Então P e Q é falso Como é que a tabuada do E mesmo? Tudo V dá V Cara O E só é verdadeiro Quando tudo é verdadeiro Cara Tem tudo verdadeiro na letra B? Não Então o item é Ou o item não Então a resposta disso é falso Ele afirmou que P e Q é falso E é falsa, né? Então qual é o meu gabarito? Letra B Marco V da vitória Zero trauma Show? Para você que está enferrujado Nunca viu isso Eu vou fazer as outras Cara, mas por favor Pelo amor de Deus Para o seu bem Assista essa aula Tabela Verdade Bota aqui em cima Tabela Verdade MPP Isso daqui vai ficar lindo Para você Depois dessa aula Vamos lá C Se P é falsa Então P é falsa E Q é falsa Q é falsa Então P e Q é verdadeiro Tudo V dá V Aqui tem tudo V? Não Então o resultado disso é falso A letra C Também está o quê? Errada Vamos para a letra D Se P é falso E Q é verdadeiro Então P e Q É verdadeiro? Não Porque não tem tudo V Então o resultado disso é falso Letra E P e Q Só será verdadeira Se P e Q forem falsas Não Ela só será verdadeira Quando P e Q forem verdadeiras Tudo V dá V Está errado Então gabarito letra B de bola Muito bom Muito bom Muito bom Legal, né? Essa daí a gente não pode errar A gente não pode errar essa daí Porque vai dar ruim, né? Vai fazer falta lá na frente Agora vamos fazer essa daqui Essa que eu trouxe agora, galera Essa questão é muito legal Ah, mas que legal Para você que já sabe Para você que vai aprender também Vai ficar na frente da concorrência total Olha para cá Se liga Se V representa a verdade F é falsidade Analisa os valores lógicos ocultos Da última coluna da tabela Verdade abaixo Ele quer a alternativa que responde corretamente Ele quer a que responde corretamente O grande problema aí É que sempre Aí tem quatro proposições Aí teria 16 linhas Mas ele só botou essa e faz essa Galera, o grande problema aí É que sempre vem com parênteses E aí você vê os conectivos aqui Se então Ou Se somente se E Negação Se então Tu fica perdido Essa questão é mais para quem está um pouquinho mais avançado Mas com o que eu vou te ensinar aqui Tu vai seguir Vai aprender Presta atenção Então não vai embora Se está começando agora Porque eu falo O método MPP é do básico ao avançado Serve para todas as pessoas Então se liga Olha para cá Mas isso daqui é uma coisa Uma conversa mais avançada Mas eu vou te ensinar E tu vai chegar Vai começar a caminhar para esse nível Tá bom Primeira coisa Existe uma coisa Assim como nas expressões Nas expressões Você tem uma ordem de quem você deve fazer primeiro Correto? Que é quem? Ah, primeiro eu faço parênteses Coxete, chaves Aqui também Você tem uma ordem dos conectivos que você deve fazer primeiro Por isso eu estou enchendo o saco de quem não assistiu a essa aula Estou sendo chato com você Porque eu quero o teu bem Eu quero que tu seja aprovado Estou enchendo o saco de quem não assistiu a essa aula Que assista a aula de tabela verdade Que eu falo isso lá Existe a hierarquia dos conectivos A hierarquia dos conectivos é essa Nessa ordem Primeiro A negação Primeiro a negação Que é o tio E a negação a gente não considera Conectivo não Algumas bancas sim A gente não considera não Negação é modificador Tá bom? Mas enfim Ele está na ordem Negação Depois o E Que é esse chapéuzinho Depois o O Depois o O Depois o C então Depois o C somente C Sabendo disso Você já é capaz De colocar aqui galera O parênteses Você vai ter que fazer primeiro Esse O aqui Desse lado aqui Vamos ver desse lado aqui primeiro Desse lado aqui primeiro Beleza? Desse lado aqui primeiro Desse lado aqui Quem tu vai ser lá? C e somente C Ele já deu que o C e somente C é o último Porque tem um resultado aqui Legal? O que que você vai fazer? Cara Você vai fazer primeiro o O aqui Do lado de cá Primeiro tu faz o O Depois tem o C então E C e somente C Quem tem hierarquia? C então Então depois tu faz o C então Botar o cochete Que aí eu organizo a minha vida Tá entendendo? E do lado de lá Quem tu vai fazer primeiro? O E Estou botando parênteses Eu coloco E por último o C então Aqui do lado de lá Porque o resultado Ele vem no C e somente C Obrigatoriamente o resultado Ele botou ali só pra confirmar Mas obrigatoriamente o resultado Tem que vir No C e somente C Porque obrigatoriamente o resultado Vou até fazer melhor Porque obrigatoriamente o resultado Tem que vir no C e somente C Por conta da hierarquia dos conectivos Na hierarquia dos conectivos O C e somente C é o último Então de todos que apareceram ali Ele é o último Por isso que ele tem que ser feito Por último Tá legal? Tudo lindo Deixa eu chegar mais pra cá Que aí fica melhor Vai ficar melhor pra gente Deixa eu dividir aqui Deixa eu apagar aqui Já vou botar tudo de novo Só pra eu dividir isso aqui Bonitinho do jeito que eu queria Tá? Ok? Então é isso Aí aqui primeiro E por último O cochete Por cochete Por cochete Aqui a mesma coisa Aqui primeiro E por último O cochete Beleza? Vai fazer um lado Vai fazer o outro Depois vai resolver Maravilha Pegou cara Então isso daí é algo mais avançado É Mas eu acabei de te ensinar Então tu Ah eu tô no básico Fui embora Perdeu Porque tu aprendeu Tá ali a ordem Que você tem que seguir E eu te ensinei Como você deve fazer Você bota o parênteses O cochete Acabou Tá legal? Só seguir a ordem Tá bom? Agora vamos lá Agora tem que resolver Cara Q ou R Você vai olhar pro Q e pro R Olhando pro Q e pro R Lembrando Tabuada do O Vou botar a tabuada ao lado aqui Tabuada do O Diz que tudo F Da F Tá legal? Então a tabuada do O Diz que tudo F Da F Acabou Tudo F Da F Tabuada do C então Que é o que a gente tá usando aqui Tabuada do C então É a Vera Fischer Vera Fischer É falsa Ah essa é a Vera Fischer Que eu já ouvi falar É Vera Fischer é falsa Tabuada do C E somente C Diz que Iguais da V Diferente da F Vou botar aqui Estes que a gente vai usar E a do E a gente já falou Mas vou botar aqui de novo Tudo V da V Ah qual é do C e somente C? Do O O É o inverso do C e somente C Iguais da F Diferente da V Beleza? Aí Assiste a aula Tá bom? Vamos lá Ô galera Vem comigo Você vai ter que olhar O Q e o R aqui Então tu vai olhar Pro Q e pro R Usando qual tabuada? Tudo F da F Então vamos lá Importante Você tem que saber Qual é o conectivo Pra tu não usar A tabuada errada Então tudo F da F Vamos lá Primeira linha tem tudo F Não Verdadeiro Segunda linha tem tudo F Não Verdadeiro Terceira linha tem tudo F Tem Falso Agora Essa linha tem tudo F Não Verdadeiro Tem tudo F Não Verdadeiro Tem tudo F Não Verdadeiro Show? Agora Eu vou até trazer o P pra cá Pra gente ver melhor O P O P Tá ali VF 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 O P é isso né Trouxe o P pra cá Pra gente ver melhor Agora eu vou ter que usar o que galera O coletivo Centão Que eu vou botar aqui de verde Vou ter que usar a tabuada do Centão Que tá aqui de verde Beleza? Como é que é a tabuada do Centão? Vera Fischer é falso O que que eu quero dizer com Vera Fischer é falso? Só é falso quando tem VF Quando tem VF é falso Caso contrário é verdadeiro Então vamos lá Primeira linha tem VF Vera Fischer não Então é verdadeiro Segunda linha tem Vera Fischer Não verdadeiro Terceira linha tem Vera Fischer Falso Quarta linha tem Vera Fischer Não verdadeiro E agora não tem mais a Vera Fischer Então dá Verdadeiro Tá ali o verde Show de bola Montei Tranquilo? Agora eu vou resolver Vou resolver primeiro o parênteses Pode ver que eu tô botando com a mesma cor aqui Tá bom? Agora Tem um porém Ele botou SE Não P Não P primeiro Então o que que você vai fazer? Você vai ter que negar o P primeiro Então vem comigo Vamos negar o P aqui comigo Lembrando que o resultado Vai vir nesse daqui Nesse E Primeiro eu tenho que negar o P Paciência, cara Vamos lá Não P Quem é não P, galera? Ó P foi VF 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 Aqui vai ficar FV 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 Quem é S? Eu vou botar S ali S tá VF Tá vendo? V F Aqui ó F Tem que repetir V F F F V F V Agora o conectivo que nós temos aqui é o E Esse conectivo é o E Então eu vou botar aqui esse conectivo E Vou até botar de outra cor Que aí fica legal Eu gosto de botar de outra cor Vou botar essa cor aqui que é estranha Mas eu não sei que cor é essa Mas é uma cor aqui Colorida Tá O conectivo é o E Como é que é a tabuada do E? Tudo V dá V Primeira linha tem tudo V Não Dá falso Segunda linha tem tudo V Não Dá falso Terceira linha Falso Quarta linha Tudo V dá V Quinta linha Não tem tudo V Tá Falso Quarta linha Tudo V dá V Show Agora eu vou ter que fazer Pra chegar no resultado aqui de verde O resultado é esse Sem então aqui Eu tô marcando o que tu precisa Tá vendo abençoado Tô marcando o que tu precisa Tá bom Tô botando com as cores Pra tu não se perder Pra você se perder Não custa nada aí né Agora tu vai ter que fazer galera Esse cara aqui com essa cor Com R O R Ele botou ali ó F Ó o R F F F F F E agora eu tenho que fazer Esses dois aqui ó Pra chegar no de verde Tá Aí vai gerar o de verde Eles vão gerar o de verde Aí vamos lá Usando qual tabuada Vera Fischer Primeira linha Tem a Vera Fischer galera No Verdadeiro Segunda linha Tem a Vera Fischer Tá vendo ali Não Verdadeiro Terceira linha Tem a Vera Fischer Não Verdadeiro Quarta linha Tem a Vera Fischer Não Verdadeiro Quinta linha Tem a Vera Fischer Não Verdadeiro E a última linha Tem a Vera Fischer Então é Falso Show Agora Abestado Abestado Você vai fazer o que? Você vai pegar Deixa eu até chegar isso aqui pra baixo Pra ficar melhor Tá bom? Você vai pegar De roxo né Os dois de verde Pra chegar Nesse resultado Você vai olhar esses dois aqui E uma importância Você botar colorido Ter atenção Porque fica um Deus nos acuda né Então vamos lá Vem comigo Como é que eu vou fazer isso? Sei somente se Como é que é? Iguais da V Diferente da F Vamos lá Primeira linha Iguais Verdadeiro Segunda linha Iguais Verdadeiro Terceira linha Diferente Da F Já tá aqui Quarta linha Iguais Verdadeiro Quinta linha Iguais Verdadeiro Sexta linha Diferente Falso Então é isso V, V, F V, V, F Onde tem V, V, F V, V, F Ó V, 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 F Ele só botou Um, dois, três, quatro, cinco Ele só botou cinco né Ele não botou os seis O F que já tem ali não vai Então você tem que pegar Os que estão de roxo V V Na real vai ficar como a resposta? Vai ficar assim ó V V V V, V, F Essa é a resposta Né? Porque aqui ó Ele não botou esse F aqui Esse F ele excluiu Ele botou só cinco V, 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 F Qual é o meu gabarito? Letra C Questão legal né? Marco V da vitória Letra C Show? Ai meu Deus Tem que vir construindo comigo Depois ó Você rever Tá tudo mastigadinho pra você Eu fui mostrando quem você tava vendo E a gente foi fazendo Show? Maravilha? Zero trauma? Beleza então Irmão É isso aí cara Tabela verdade Fechamos Não é algo complicado Assista essa aula Tu vai aprender a montar qualquer tabela verdade Tu vai voltar pra essa daqui E vai fazer E agora O que você vai fazer Ao final dessa aula Primeira coisa Você vai seguir O Instagram do Matemática pra passar Porque nós vamos voltar com as lives Às oito e dois Tá difícil de engrenar Mas a gente vai engrenar Live exclusiva do Instagram Toda quarta Vai ser toda quarta Oito e dois Essa semana vai ter Sem falta Tem que ter Quarta oito e dois Live Tá bom? E bora que bora Tá bom? Show de bola aí E o que tu vai fazer Além de seguir Tu também vai Botar em prática Tudo que tu aprendeu agora Né cara Não adianta nada Você vir aqui assistir E porra Não botar em prática Então tem que botar em prática Vai botar em prática Tudo que tu aprendeu agora Pra tu detonar E conseguir desenvolver Melhorar aí o raciocínio lógico Tá? E a nossa mensagem Ó Eu adorei essa mensagem Ninguém disse que seria fácil Mas a recompensa É proporcional ao desafio É isso aí Por isso que a gente tá aqui Ninguém falou pra gente Que ia ser fácil Mas a recompensa Ela é proporcional ao desafio Nós começamos o método MPP Nós começamos o O canal aqui no YouTube 2014 Hoje já somos mais de 560 mil pessoas Tá? 560 mil inscritos Ou seja 560 mil pessoas Que curtem a gente Aqui no mínimo Né? E também Começamos a aula A gente sabia que podia levar Pro maior número de pessoas Possíveis O método E tava ficando restrito Aos alunos aqui Do Rio de Janeiro Mas nem todos Só dos cursos que nós Trabalhávamos E a internet Veio pra isso Tá sendo fácil? Nem um pouco Mas a recompensa Tá sendo proporcional ao desafio Tá? Então a gente pode falar Que hoje a gente trabalha Nosso sonho Ah, e qual o sonho de vocês? O seu sonho Realizar o seu sonho É o nosso sonho Não é frase clichê É por isso que a gente tá aqui Tá legal? E outra coisa importante Né? Vou voltar aqui Escreva-se Nós estamos procurando Candidatos que querem Aprender matemática Semana da matemática RLM De 3 de agosto A 10 de agosto Então Tamo aguardando vocês Pra se inscrever O link tá na descrição Vem com a gente Que vai ser sensacional Vai ser diferente De todas as semanas Show? Galera Muito obrigado a todos Foi um prazer Fica ligado Amanhã tem outra aula De matemática Pra concursos Nesse mesmo bate canal Nesse mesmo bate horário Pra gente quebrar tudo Valeu? Um grande abraço Um beijo Obrigado Até a próxima Valeu